O Mundo Microbiano no Ambiente Escolar É um projeto que é coordenado por mim e pela professora doutora Aline Cavalcante de Queiroz. O principal objetivo do projeto é levar e discutir conhecimentos de microbiologia nos diferentes espaços. Em especial, as nossas ações tinham se concentrado em escolas, escolas da rede pública aqui de Arapiraca. Desde escolas de ensino fundamental 1, com alunos de 10, 11 anos de idade, até escola de alunos de ensino médio. E discutirmos através de diferentes abordagens, seja com aulas práticas, com o desenvolvimento de experimentos, com a construção de jogos lúdicos e a execução desses jogos lúdicos nas escolas, e visita dos alunos aos laboratórios da UFAL, como forma de tentar aproximar esse mundo microscópico do cotidiano dos alunos, discutindo os aspectos benéficos e maléficos dos micro-organismos. A gente está no meio de uma pandemia, está vendo de fato qual é o principal efeito maléfico, em especial dos vírus, mas os micro-organismos também têm efeito benéfico. E o ano passado a gente começou a discutir as ações mais voltadas à pandemia. Tivemos um projeto que foi aprovado pela ProEx, agora o mundo microbiano no combate à Covid-19, como forma de tentar discutir conceitos relacionados à pandemia, ao SARS-CoV-2, ao micro-organismo, em espaços agora de saúde, em ambientes de saúde. E temos tido ações em especial em unidades básicas de saúde e no Hospital Alberto Antunes, além do canal do YouTube e o Instagram, as mídias sociais do projeto. Tem sido intensificada nesse último ano. E aí surgiu a ideia, por que não realizar um simpósio, tentar discutir os principais aspectos em um evento? E aí veio a ideia de realização do simpósio, o simpósio Mundo Micro no Combate à Covid-19. Ele tem a honra de receber profissionais de diferentes formações, em diferentes áreas, desde biólogos, farmacêuticos, sanitaristas, médicos, para discutir temas relacionados, desde a biologia do vírus, do SARS-CoV-2, os métodos de diagnóstico que existem, método RT-PCR, sorologia, quais as principais características de cada método, os dados epidemiológicos a respeito dessa doença. A gente está vendo a condição lá em Manaus agora. A situação é gritante, é muito preocupante. A gente tem acompanhado nesses últimos dias aí o quanto preocupante é aquela condição lá. E serão discutidos também temas relacionados ao desenvolvimento de fármacos em relação à Covid-19, a fisiopatologia da doença, quais as principais características, as principais medidas de prevenção e risco da doença e o desenvolvimento de vacinas. A gente está em um momento em que a gente clama para que essas vacinas cheguem até o setor de saúde, elas cheguem até a população. A gente aí já viu as duas instituições públicas, a Fiocruz, do Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan lá em São Paulo, já solicitaram no Visa o uso emergencial de suas vacinas, e a gente espera por esse momento, e vai entender um pouquinho também nesse evento, as principais características relacionadas à vacinação. Então é um evento que a gente teve muito carinho ao preparar, é um evento que vai trabalhar diferentes temáticas da pandemia. Espero que todo mundo aproveite. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento em especial aos alunos envolvidos no projeto. Esse projeto é executado por uma equipe multidisciplinar. É um projeto de fato executado em equipe. E em especial o simpósio, ele teve uma dedicação muito intensa e particular dos nossos alunos. Então eu queria deixar um agradecimento em especial a todos os alunos que participaram no planejamento e na execução para que esse simpósio viesse a ocorrer. Eu deixo aqui os nossos votos, que o simpósio seja muito rico e que vocês aproveitem muito a discussão. Um forte abraço a todos e um até breve. Olá, pessoal. Nossa primeira palestra será sobre características gerais dos vírus e será dada pela professora Ana Raquel, que é técnica do Laboratório de Pesquisa em Virologia e Imunologia e CBS UFAL, graduada em farmácia e bioquímica pela UFAL, especialista em análises clínicas pela Faculdade Prasinete do Recife, mestre em ciências de saúde com área de concentração em doenças infecciosas e parasitárias pela UFAL e professor orista da Uninação Maceió-Lagoas. Lembrando que essa é a nossa primeira palestra, então anote suas dúvidas, que ao final do simpósio passaremos um formulário para vocês preencherem com as possíveis dúvidas. Boa noite a todos. É com muito prazer que participo deste simpósio do Mundo Microbiano e gostaria de agradecer desde já o convite. Neste simpósio serão abordados por diferentes profissionais aspectos importantes da Covid-19, uma doença provocada pelo novo coronavírus. Por ser um vírus, é importante iniciarmos falando um pouco sobre as características gerais dos vírus. E é justamente sobre isso que a nossa palestra de agora irá abordar. Então, meu nome é Ana Raquel, eu sou farmacêutica bioquímica, trabalho no Laboratório de Pesquisa em Virologia e Imunologia da Universidade Federal de Alagoas. Abordarei nesta palestra as características gerais dos vírus e falarei basicamente de alguns pontos do novo coronavírus. Então, aqui eu inicio fazendo sempre uma pergunta, o que seria vírus? Muita gente tem noção, mas muita gente também fica em dúvida. Apesar de que a gente sabe que muitas doenças são provocadas por vírus, a gente já tem esse conhecimento básico, possivelmente todos vocês que estão ouvindo já têm esse conhecimento por serem da área da saúde, mas muita gente, principalmente da população, não tem esse conhecimento. Então, os vírus são partículas infecciosas, que são microscópicas e que precisam obrigatoriamente de uma célula hospedeira, porque eles não têm metabolismo próprio. Então, eles não têm maquinaria nenhuma de célula, de organela, para que eles consigam fazer todo o seu metabolismo. E esses vírus, eles podem infectar tanto bactérias, é exemplo dos bacteriófagos que a gente tem, que são vírus que infectam bactéria, mas eles também podem acometer plantas, animais e os seres humanos. E esses vírus, eles têm o potencial de provocar doenças. A gente sabe que nem todos apresentam doença de forma sintomática, mas os vírus, em sua maioria, têm sim o potencial de provocar doenças. E aí, com o vírus, a gente precisa saber o que é virologia. Então, a virologia é a ciência que estuda os vírus e as suas propriedades. Então, tudo que envolve a característica viral, a gente tem sim essa ciência que já faz isso. Aqui eu posso mostrar para vocês alguns exemplos de vírus. Então, nós temos aqui o HIV, que é um vírus muito conhecido, o vírus de hepatite B. E aí, com o vírus de hepatite B, a gente tem o vírus de hepatite A, da hepatite C, da hepatite D, da hepatite E. Fora alguns outros vírus que podem provocar também hepatite, não necessariamente exclusivamente esse tipo de doença, mas podem provocar. Nós temos também o vírus ebola, adenovírus, vírus influenza, vírus da raiva. Aqui a gente encontra o bacteriófago, que foi o que eu falei para vocês, que seria aquele vírus que infecta bactérias. Nós temos os papilomavírus, rotavírus, vírus do herpes simples. Aqui temos exemplos de alguns, tá? Nós temos outros montantes de vírus, vamos dizer assim, né? Muitos que não provocam doença em seres humanos, que provocam doença em animais, outros em plantas, mas que a gente já tem muitos vírus descritos. E aí a gente começa com o histórico da virologia, né? Do estudo dos vírus na realidade. Na realidade, no conhecimento dos vírus. Bom, então, as doenças virais, elas são descritas, vamos dizer assim, é claro que nesta época não se sabia que tipo de agente etiológico estava provocando essas doenças, tá? Mas elas já eram descritas, as doenças em si, desde a época das civilizações egípcias e greco-romanas, tá? Então era comum saberem de algumas doenças que circulavam, que eram infectocontagiosas, certo? E que realmente eles tinham esse cuidado, né? De, em alguns momentos, tentar evitar o contato com alguns indivíduos, tá? Então, quando os seres humanos, eles deixaram de ser nômades, né? E passaram a realmente estabelecer um local de moradia, vamos dizer assim, né? E começou também a criar animais, né? Fazer o contato doméstico com esses animais, né? Realmente começou a facilitar, né? O contato desse inter e intra espécies, né? E, consequentemente, a circulação desses micro-organismos, tá? É claro que na época não se tinha realmente a noção do que seria vírus. Conhecia as bactérias, mas a gente não tinha a realidade sobre os vírus. E aí, o que é que acontece? Com o aumento da densidade demográfica, né? Com aquelas pessoas estabelecendo moradias, e aí chegavam mais pessoas, a população também ia aumentando, isso facilitou, sim, a circulação dos vírus naquela região. Então, por exemplo, talvez nessa época onde as populações, elas viviam mais separadas, né? As pessoas viviam mais separadas umas das outras, alguns vírus não tivessem subsistido, né? Como, por exemplo, o sarampo, o varíola. Por quê? Porque não teria contato de pessoa para pessoa, tá? E aí, realmente, a gente não teria a transmissão dessas doenças. Só que, quando começou a realmente estabelecer um local fixo, e começou realmente a se ter contato, a aumentar aquela população, né? Isso facilitou a transmissão, certo? Então, isso realmente permitiu, né? Que esses vírus circulassem mais facilmente. E aí, nesta época, mil anos antes de Cristo, pelo menos, já se viu, já se tinha a responsabilidade dos animais que estavam infectados com alguma doença, que eles diziam que eram animais raivosos, né? E nessa época, mil anos antes de Cristo, eles já tinham a noção de que os donos desses animais, eles eram responsáveis por esses animais que estivessem doentes, né? Eles estivessem raivosos. E naquela época, já se tinha realmente penalidades para aqueles indivíduos que não tivessem cuidado com os seus animais, tá? Então, eles pagavam multas altíssimas e até mesmo eram condenados à morte, dependendo dos casos, tá? Então, na realidade, essa descrição de doenças provocadas por vírus é muito antes de se ter a real noção da virologia, né? De se ter a real noção do que seria um vírus. E aí, há relatos também de hieróglifos egípcios, né? Datados do século XIX a.C., que havia deformações, né? De perna, vamos dizer assim, né? Uma deformação anatômica que provavelmente fosse de acordo com a infecção pela poliomielite, né? Com o vírus da polio. E aí, consequentemente, né? Tem vários relatos na literatura dessa figura, eu mostro já pra vocês, que é mais um indício de que já naquela época já se sabia da doença, poderia não se saber do agente teológico. Outro também histórico que a gente tem é do faraó Ramsés V, né? Que tem figuras com sequelas da varíola na sua face, tá? Então, mostrando que ele provavelmente faleceu, né? Dessa doença. Também nessa época já se sabia outras doenças, né? Só que, claro, não se sabia o agente teológico, a causa, vamos dizer assim, mas já era sabido a caxumba, a influenza, a febre amarela, tá? Inclusive, com a febre amarela, houve um episódio que ficou conhecido do navio fantasma. E o que seria isso? Seria na época da escravatura, né? Que as pessoas estavam trazendo os negros, os escravos, nesse caso, né? Da África para as Américas, né? E relataram que aqueles indivíduos eles estavam ficando amarelos, tá? Inclusive, há relatos falando que eles vomitavam sangue, que esse sangue ia ficando escuro, com características também de diarreia. E aí, devido a cada vez mais esses tripulantes, né? Apresentarem esses sintomas, nenhum local queria atracar esse navio. E, infelizmente, todos os tripulantes eles vieram a farcer, porque eles não poderiam parar em nenhum porto, tá? Justamente porque se tinham medo, né? Já que estavam todos no mesmo local e todos começaram a adoecer, se tinha medo de que aquilo ali fosse transmissível e acabasse pegando em outras pessoas onde eles atracassem, tá? Então, todos morreram nesse navio, né? Que na época era um anal e aí, realmente, ficou essa lenda do navio fantasma. Aqui a gente pode ver, né? Como eu falei pra vocês, os relatos da poliomielite, né? Com o hieróglifo aqui, onde a gente vê a deformação, né? Da perna de um indivíduo, tá? E aqui, rame 6,5, né? Onde a gente pode perceber, né? Sequelas da varíola na face, tá? Então, isso realmente, o conhecimento das doenças grais é muito antiga, tá? Aqui a gente pode observar, né? Eu trouxe pra vocês figuras, né? Da poliomielite mostrando a deformação, né? E aqui a varíola, tá? Então, são duas doenças que hoje em dia, a varíola é considerada erradicada, a poliomielite, a gente tem um controle total devido à vacinação, tá? Então, super importante essas doenças, né? Do aspecto da vacina, né? Que mostra que realmente a gente pode controlar as doenças, né? Com o uso da vacina. E aqui, ó, outra coisa também que era importante na época era que se tinha, né? Eles manipulavam os vírus sem saber que eram vírus, tá? Então, aqui a gente tinha a manipulação dos indivíduos, certo? Que isso acontecia tanto para o mosaico da tulipa como também para o mosaico do tabaco. Só que o mosaico da tulipa, ele originou flores que eram mais vistosas, né? Então, isso para o mercado da época foi muito bom, né? Eles agregaram mais valores financeiros na compra dessas flores, né? Dessas tulipas. Já para o mosaico do tabaco, isso foi prejudicial. Por quê? Porque acabava com a plantação. E isso não é somente em tabaco, não é somente em tulipa. A gente pode ter infecção por esse vírus em plantações de tomate, por exemplo, em plantações de alface, de couve, de espinafre. Então, isso é comum. Só que isso realmente para a plantação acaba comprometendo aquele uso. Então, aqui eles manipulavam da seguinte forma. Eles pegavam o sumo dessas plantas e passavam de uma para a outra. E isso na tulipa fez realmente uma característica bem interessante, né? Que ficou uma coisa bonita de se ver. A gente vê assim uma flor com duas cores diferentes. Já o vírus mosaico do tabaco, eles viram que realmente transmitia e que aquilo ali acabava com a plantação. Então, isso não era interessante para eles. E eles tiveram a ideia de filtrar isso, né? De tentar pegar esse sumo, passar no filtro, porque até então eles já tinham conhecimento da bacteriologia, né? Sabia que as bactérias eram retidas naquele filtro e que aquele fluido, né? Aquela solução que passava, ela estava, vamos dizer assim, estéreo, né? E aí eles tiveram essa ideia, só que com a usar essa solução, mesmo assim, essa solução, ela continuava infectando as plantações, tá? Então, eles diziam que eram micro-organismos não filtráveis, né? Por quê? Porque não ficavam repídios no filtro e, consequentemente, acabava contaminando aquela solução que passava e aquela solução, quando era utilizada, acabava contaminando as demais plantações, né? Então, observem que pode sim agregar valor econômico, mas também pode acabar com uma plantação. Aqui nós temos a Eduard Jenner, que é considerado o pai da imunologia, vamos dizer assim, e também um importante aspecto para o ponto de vista da virologia, que ele começou com o processo da vacinação, tá? E isso foi em 1796, só que muito tempo antes disso, já se fazia um tipo de vacinação, né? Para aquela época, isso na época da China, se não me engano, por volta do século X, por aí, né? China e Índia, eles pegavam pessoas, né? Que estavam com varíola, com as pústulas da varíola, raspavam aquelas pústulas e inoculavam nos braços dos indivíduos, tá? E por que eles faziam isso? Porque eles verificavam que os sobreviventes da varíola, eles conseguiam ficar imunes a outras infecções, né? Então, eles faziam isso na tentativa de deixar aquelas pessoas imunes. Só que, claro, isso podia, tinha sequelas que muitas vezes não eram controladas, muitas pessoas acabavam morrendo, né? Só que, claro, que morria muito mais da varíola. E aí, Eduardo Jenner começou a observar, né? Através de relatos, de pessoas conhecidas, de até mesmo médicos na época, que pessoas, né? Que tinham contato com vacas, que ordenhavam vacas e que acabavam desenvolvendo a varíola bovina, né? Com lesões nas mãos devido ao contato com as tetas das vacas, que elas acabavam sendo imunes, vamos dizer assim, à varíola humana, né? Então, o que foi que ele começou a pensar e começou a fazer, né? E aí, tá o relato da primeira vacinação, vamos dizer assim, em 1796, num garotinho de oito anos, que ele começou a raspar, né? As lesões das mãos das ordenhadeiras e inocular no braço do indivíduo, né? E isso depois ele colocou aquela pessoa, Esse garotinho em contato com o vírus da varíola humana e esse indivíduo ele não desenvolveu sintomas ou se desenvolveu, desenvolveu de forma mais leve, tá? Mais branca. Então, a partir daí, começou realmente a campanha da vacinação e até que a varíola foi erradicada do mundo em 1980, né? Então, o importante é o experimento que foi feito na época, mas é claro que se fosse hoje em dia, não teria como ser feito dessa forma, né? Porque hoje em dia a gente tem um comitê de ética que permite que tudo seja feito, né? Sem maiores problemas, sem maiores sequelas, tá? Então, só relatando para vocês formas, tá? Depois eu falo para vocês. voltando, que os vírus, eles são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula, não são visíveis à microscopia ótica, tanto é que ele só começou a ser mais reconhecido, vamos dizer assim, quando houve o advento da microscopia eletrônica, né? Que realmente permitiu a visualização desses micro-organismos, né? São seres diversificados e, portanto, eles não possuem um padrão, então, um não é igual exatamente ao outro, né? Eles são capazes de sofrer mutações, lembrando que eles obrigatoriamente precisam de uma célula para ter o seu metabolismo, tá? Então, eles não resistem fora da célula por muito tempo, tá? Eles precisam realmente ter a maquinaria celular para fazer o seu metabolismo, tá? E com esse metabolismo, com o processo de replicação de material genético, eles podem sofrer mutações. Inclusive, vírus de RNA, ele sofre muito mais mutações do que os vírus de DNA, até mesmo por conta do controle da DNA polimerase, né? Então, isso é uma coisa super importante. Aqui, só mostrando para vocês os tamanhos dos vírus, né? Então, observem, nesse primeiro quadro, a gente tem uma hemácea, temos uma bactéria, né? E lá embaixo, nós temos um pozinho, vamos dizer assim. E esses pozinhos são exatamente diferentes tipos de vírus, mostrando que, até mesmo entre os vírus, nós temos diferentes tamanhos, né? Então, normalmente, os vírus, eles variam de 20 a 300 nanômetros, tá? Tem vírus menores, como o vírus da febre aftose, que tem menos de 10 nanômetros, tá? Então, aí, só para que vocês tenham noção do tamanho real dos vírus. A gente tem vírus maiores, de 300 nanômetros, já foi descoberto, tá? A partir da década de 90, vírus gigantes, considerados vírus gigantes, né? Que são vírus que normalmente infectam amebas de vida livre, são vírus de DNA, e fazem parte da família mimivírus, né? Então, coloquei aqui uma notícia, né? Que cientistas descobrem novos vírus gigantes na Áustria, isso é uma notícia, vamos dizer assim, recente, que foi de 2017, mas a descrição desses vírus gigantes é data da década de 90, tá? Então, já vem sendo descrito vários vírus da família mimivírus. Aqui só pra mostrar pra vocês, o HIV, ele mede em torno de 120 nanômetros, o Zika 45 nanômetros, e o mimivírus 400 nanômetros. Então, é por isso que eles são chamados de vírus gigantes. E aí, nós temos aqui a constituição básica do vírus, né? Em cima de ácido nucleico e proteínas, tá? Então, basicamente é assim que ele é constituído. Esse seu ácido nucleico, né? O ácido nucleico viral, ele pode ser composto de DNA ou RNA, tá? E aí, eu lembro que mesmo quando eu estava estudando biologia ainda, vamos dizer assim, na época de escola, a gente ouvia falar de vírus e ouvia falar que ele só possuía DNA ou RNA e nunca os dois. Né? Essa realidade hoje não é mais assim, né? Essa realidade é diferente, pois o citomegalovírus é um principal exemplo, ou vamos dizer assim, é um vírus que ele é de DNA, mas ele tem fragmentos de RNA, tá? Então, é por isso que hoje a gente tem a exceção, né? Para essa regra, que não é somente DNA ou RNA. A gente pode ter vírus de DNA, vírus de RNA ou vírus que contenham DNA e RNA. Ele continua sendo classificado como vírus de DNA, porque o seu principal material genético realmente é o DNA, mas eles possuem fragmentos de RNA na sua constituição. Aqueles vírus, esses vírus, na realidade, de uma forma geral, eles possuem uma ou mais enzimas, tá? Muitos desses vírus utilizam toda a maquinaria, né? Da célula, principalmente as enzimas, mas alguns vírus, por exemplo, como o HIV, eles precisam de algumas enzimas específicas, que é a maquinaria da célula não vai poder fornecer a eles e eles acabam que carregam com ele essas enzimas, tá? Ao exemplo da transcriptase reversa, tá? E lembrando, claro, que essas proteínas, essas enzimas, nesse caso, desses vírus, eles são produzidos dentro da célula de acordo com o seu padrão genético, né? Então, ele dá o seu material genético para que seja feito aquela produção dessas proteínas, tá? E isso tudo, claro, utilizando a maquinaria celular. Aqui mostrando para vocês, né? A constituição básica, como eu falei, basicamente de material genético e de proteínas. Aqui em cima, nós temos um vírus nu ou um vírus não envelopado, como a gente costuma chamar, onde a gente vai ter apenas o capsídeo viral, que é proteico, né? E o ácido nucleico. E aí, aqui abaixo, nós temos o vírus envelopado, onde a gente vai ter o capsídeo viral, a gente vai ter o ácido nucleico, mas ele vai estar envolto, tá? Por uma camada, normalmente, lipídica, né? Que essa camada é o que a gente chama de envelope, e ela é derivada, normalmente, da membrana citoplasmática da célula hospedeira. Mas, algumas particularidades virais, eles realmente podem adquirir esse envelope da membrana nuclear, do retículo endoplasmático ou do complexo de Golgi, tá? Mas, normalmente, a grande maioria é realmente da membrana citoplasmática. E aí, a gente observa que, além de gordura, né? A gente vai ter aqui também o que? Proteínas, né? Que são proteínas sintetizadas pela célula, mas são de acordo com o material genético do vírus, tá? Então, são proteínas virais que são inseridas nessa membrana citoplasmática. Certo? Então, à medida que está tendo o processo de multiplicação dentro da célula, né? Essas proteínas, elas vão sendo produzidas, vão sendo encaminhadas para a membrana citoplasmática celular para quando aquele vírus sair daquela célula, ele carregue já aquela membrana citoplasmática com as suas proteínas. Vamos ver aqui, né? E quando a gente tem o núcleo capsídeo, é somente falando que a gente tem o capsídeo viral e o ácido nucleico, tá? Então, se vocês ouvirem em algum lugar ou lerem em algum lugar núcleo capsídeo, nada mais é do que o capsídeo, mas o material genético, tá? E aí, sempre fica a questão, né? E aí, o vírus é um ser vivo, um ser não vivo? Há muitas controvérsias, né? Muitas opiniões diferentes com relação a isso. E aí, alguns relatam que são parasitas intracelulares obrigatórias obrigatórias e por isso não são vivos, né? Eles não passam de partículas infecciosas, só que tem aquela parte dos cientistas, vamos dizer assim, das teorias, que diz que por eles sofrerem mutação no seu ácido nucleico viral, né? Eles acabam passando, sim, pelo processo evolutivo, que é uma característica típica dos seres vivos, tá? Então, vamos dizer assim, que eles ficam no meio, os vírus, eles ficam no meio, será que é ser vivo, será que é ser não vivo, tá? Então, isso realmente gera várias controvérsias com relação a esse fato, né? De ser vivo ou ser não vivo. Como eu falei pra vocês anteriormente, né? Aqui a gente precisava de uma classificação, aqui nós temos a classificação dos vírus pelo ICTV, né? E aí, a gente tem essas propriedades que fazem a classificação, né? Então, morfologia, qual o tamanho, qual a forma, tem proteína, quais são as proteínas, né? As propriedades fisico-químicas, qual é a massa molecular, qual é a estabilidade em pH, tá? Então, realmente, isso acaba favorecendo aquela classificação. A propriedade proteica, quantas proteínas tem, qual é o tamanho, quais são as atividades das proteínas estruturais, não estruturais, então, isso também são várias características, que devem ser observadas para que se faça a classificação. E aí, entra também observar lipídios e glicídios, observar o processo de replicação viral, como está organizado seu material genético, características antigênicas e também características biológicas, né? Então, nessas características biológicas, o que a gente pode encontrar? Qual o hospedeiro natural, qual é o modo de transmissão, se precisa de vetor para ser transmitido, né? onde normalmente ele vai circular mais facilmente, se precisa do calor, se precisa do frio, né? Então, tudo isso são características que devem ser observadas para o processo de classificação. Aqui, só para que vocês tenham conhecimento da classificação de acordo com ordem, família, subfamília, gênero e espécie, tá? E aí, como é o sufixo dele e aqui alguns exemplos, certo? Aqui nós temos uma virosfera, né? que seria a classificação dos vírus e aí a gente observa que vai de acordo com o material genético, né? De acordo também com os seus hospedeiros, se é vertebrado, se é invertebrado, se é planta, tá? Então, precisam ser observadas várias propriedades para que haja essa classificação. Aqui é com relação à morfologia, né? Então, a gente sabe que os vírus têm morfologias diferentes e aí a gente tem aqui um exemplo da morfologia hemicoidal, Que um exemplo clássico é o vírus mosaico do tabaco, tá? A gente tem também o poliédrico, né? Que seria o icosaédrico também que a gente chama, tá? E aqui a gente observa um exemplo o adenovírus. Nós temos também a morfologia viral esférica e nós temos também as estruturas complexas que aí nós temos o bacteriófago, tá? Então, esse bacteriófago, ele é considerado complexo, certo? Aqui esse bacteriófago não possui envelope, ok? E aqui só para que vocês observem, né? Uma cristolografia de raio-x mostrando exatamente a estrutura viral, né? E aí onde a gente tem quais são as características que a gente pode observar, né? Então, a gente pode observar aqui o adenovírus, as suas espículas, né? Que são essas glicoproteínas, né? E nós temos aqui embaixo o vírus da gripe, a influência e o bacteriófago. Então, a gente pode fazer também cristólogos. Então, com o advento da microscopia eletrônica e de outras coisas, né? Que foram sendo aprimoradas ao passar do tempo, né? Com o avanço da ciência, a gente consegue, hoje em dia, ter noção de vários aspectos que antigamente eram desconhecidos, tá? Então, aqui uma classificação importante é sobre o material genético, né? A gente viu anteriormente que os vírus, eles podem ter DNA ou RNA ou como o citomegalovírus, com uma exceção, a regra, vamos dizer assim, que possuem os dois. E aí, essa classificação, ela é extremamente importante, né? Então, aqui temos exemplos de vírus de DNA, temos exemplos de vírus de RNA, tá? Aqui nós temos a classificação ainda com relação a DNA e RNA, só que com a presença ou não de envelope, tá? Então, aqui em cima, nós temos os vírus envelopados de DNA, os vírus envelopados de RNA e abaixo nós temos os vírus envelopados de RNA, tá? E os vírus não envelopados de DNA. Então, a gente pode ter o encontro dessas estruturas nesses vírus. Aqui nós temos que de acordo com o tipo de material genético, a gente pode fazer uma classificação que é conhecida pela classificação de Baltimore, tá? E essa classificação de Baltimore, ela permite que a gente conheça como é a forma de replicação desse vírus, né? E qual é o tipo de material genético que ele carrega, qual é o seu ácido nucleico viral. E aí, essa classificação é realizada do número 1, romano, até o número 7, tá? E aí, tem o processo do material genético, qual é? E com isso, a gente observa com relação ao processo de replicação, tá? Então, nós temos aqui a DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla, RNA de fita simples, polaridade positiva, RNA de fita simples, polaridade negativa. Nós temos ainda os vírus de RNA de fita simples com intermediário de DNA e nós temos também e nós temos também os vírus de DNA de fita dupla com o intermediário de RNA. Sabendo esse material genético, né? A gente consegue saber como ocorre mais ou menos o processo de replicação. Então, ocorre que todos os vírus de material de DNA de fita dupla, né? Eles acontecem seu processo de replicação da mesma forma. só que, claro, a gente vai ter as particularidades de cada vírus, mas o mecanismo em si acontece para os mesmos, tá? Então, cada classificação a gente vai ter os processos de replicação acontecendo praticamente da mesma forma. Ok? É claro que a gente não tem condições de falar de todos os processos de replicação. É justamente por isso que a gente vai falar apenas do geral, né? Só para que vocês tenham conhecimento de como é que acontece esse processo de replicação. Com relação ao processo de replicação, tudo acontece para gerar o quê? Um RNA mensageiro. Porque é em cima desse RNA mensageiro que a gente vai ter a síntese das proteínas. Então, independente do material genético daquele vírus, o que ele precisa ao entrar na célula é transcrever aquele seu material genético, tá? É passar aquele seu material genético independente de qual seja ele para o RNA mensageiro. Por quê? Porque ele precisa traduzir as proteínas necessárias. Essas proteínas podem fazer parte da constituição do vírus, né? sem proteínas estruturais como também não estruturais, mas que são importantíssimas para o seu processo de replicação. Como, por exemplo, uma poliproteína que vai ser produzida de acordo com o seu material genético. Vai ser clivada durante o processo de replicação para ter a sua função dentro daquele vírus, tá? Naquele processo de replicação. e aí, mostrando aqui para vocês mais uma vez, né? Que independente da classificação dele, ele vai culminar com a produção da proteína lá embaixo. Então, independente qual material genético, a gente quer aquela proteína sendo sintetizada. A gente não, né? O vírus, claro. Então, a gente precisa, o vírus precisa que aquela proteína seja produzida. E aí, o que é que acontece? A gente já falou com relação à característica geral dos vírus, e a gente precisa, tá, tudo bem. Eu tenho agora um vírus, eu sei como é que ele é feito, eu sei mais ou menos qual vai ser a sua morfologia, eu sei que ele pode provocar doença, mas o que é que acontece? É assim, um vírus de transmissão respiratória, por exemplo, eu respiro, ele entrou lá e aí? Ele vai entrar em qualquer célula? Como é que vai ser essa manifestação? Vamos dizer assim, o que é que vai acontecer a partir de agora? Então, primeiro, a gente precisa diferenciar uma célula suscetível de uma célula permissível, tá? Então, uma célula suscetível é uma célula que vai ter o quê? Vai ter os receptores para que aquele vírus se ligue. Então, aqui nós temos alguns exemplos de receptores celulares, né, que estão expressos na membrana de algumas células, nem todas as células terão os mesmos receptores, tá? E aí, vai depender também se aquela célula tem aquele receptor para aquele vírus, se ele tiver, ótimo, né, aquele receptor vai conseguir reconhecer um pedacinho daquele vírus e aquele vírus ele vai se ligar àquela célula e aí ele pode se infectar àquela célula. Então, se a célula tem o receptor para aquele vírus, ela passa a ser uma célula suscetível, tá? Então, ela é suscetível àquela infecção. Mas será que ela realmente vai ser uma célula que vai ser infectada, que vai levar aquela infecção à frente, que vai permitir que aquele vírus se replique? Não, nem sempre, tá? Então, aí é onde entra a diferença de uma célula suscetível, que é uma célula que tem o receptor para aquele vírus e permite que aquele vírus entre nela, tá? Mas uma célula permissível, que é aquela célula que além de ser suscetível, além de ter aquele receptor para aquele vírus, ela vai permitir que aqueles vírus multipliquem dentro dela, né, que ele replique dentro dela. Então, isso é ser uma célula permissível, tá? É deixar aquele vírus entrar e ter tudo o que aquele vírus precisa para que aquela infecção vá à frente, certo? Então, é a principal diferença de uma célula permissível e uma célula suscetível. Ou seja, nem todo vírus vai entrar em toda célula, tá? E nem toda célula que aquele vírus entra consegue fazer com que ele replique, tá? Então, ele realmente, aquele vírus, ele vai ter aquela célula específica para ser infectada. É claro que se a gente tem receptores celulares que são abundantes, a gente vai ter uma maior quantidade de células sendo infectadas. E aqui, falando com relação à biosíntese viral, né, que seria o processo de replicação em si, como a gente viu, aquele vírus precisa encontrar suas células fedeiras, tá? Aquele vírus precisa ter essa capacidade de infectar a célula, aquela célula precisa ser suscetível àquela infecção, como também aquela célula precisa permitir aquela infecção. E aí, a gente vai ter aquele vírus entrando naquela célula com a tentação, com a finalidade de quê? Com a finalidade de replicar aquele material genômico, tá? Só que nem sempre replicar material genômico é ter geração de novas partículas virais, porque as novas partículas virais, elas precisam estar totalmente prontas, tá? E aí, entre o processo de infecção, com o processo de geração de novas partículas virais, a gente tem em torno de 10 horas para que isso aconteça, tá? E aí, nesse processo de replicação, vai ter uma síntese exagerada de proteínas pelas células pedeiras, de acordo com o material genômico do vírus, das proteínas não estruturais e das proteínas estruturais, certo? E aí, a infecção, ela inicia com uma partícula viral e vai terminar com centenas de partículas virais sendo liberadas. Aqui nós temos as etapas das replicações dos vírus, só para que vocês tenham uma ideia de como acontece do início até o final, tá? Lembrando que isso vai ser de acordo com os materiais genéticos que aqueles vírus carregam, pode ser DNA ou RNA, lembrem lá da classificação de Baltimore, que vai de 1 a 7, e aí, o processo de replicação vai ser muito semelhante de acordo com cada classificação de Baltimore, só que vai ter, claro, as suas particularidades. Mas, primeiro de tudo, aquele vírus, ele precisa se aderir àquela célula hospedida, aquela célula precisa ter o seu receptor para aquele vírus, tá? Então, há o processo de adsorção, que é quando aquele vírus se adere àquela célula, depois aquele vírus vai penetrar naquela célula, tá? E aí, essa particularidade também vai de acordo com cada classificação, se é um vírus que tem envelope, se é um vírus que não tem envelope. Nós temos depois o processo de desencapacidação ou desnundamento, que seria o quê? Aquele vírus perder aquele material genético, né? Ele liberar, na realidade, aquele material genético no citoplasma da célula, lembrando que se for uma RNA, vai acontecer o processo ainda no citoplasma, se for de DNA, aquele material genético ele tem que chegar lá no núcleo da célula hospedeira, tá? Depois nós temos o processo de transcrição, né? Do material genético que vai ser transcrito, tá? Pra depois, nesse caso, no RNA mensageiro, tá? Que é o principal de tudo, é só uma informação que os vírus de RNA mensageiro que são, que, desculpem, os vírus de RNA que são de polaridade positiva, esses vírus, eles já podem utilizar o seu material genômico como o próprio RNA mensageiro. Então, já começa logo a tradução das proteínas, tá? Então, depois que eu tenho o RNA mensageiro, independente de qual seja o material genético daquele vírus, eu vou ter o processo de tradução, né? Eu sintetizar aquelas proteínas. E aí, com relação a essa síntese proteica, a gente vai ter a síntese proteica de proteínas não estruturais, que são necessárias durante o processo de replicação, a gente vai ter a síntese das proteínas estruturais, que são importantes pro processo de montagem daquele vírus, né? E, claro, a gente tem que lembrar do material genético, que eu tenho que replicar aquele material genético. Então, lembrando, se eu tenho um vírus de DNA, aquele vírus, ele vai passar pelo processo de replicação e vai sair DNA. Eu não posso ter um vírus de DNA saindo RNA, tá? Então, se é DNA, ele sai DNA. Se é RNA, ele sai RNA. E, quando eu tenho o material genético, já pronto. Tenho proteínas estruturais já prontas. Eu vou para o processo de montagem, né? Então, o primeiro monto aquele vírus para poder fazer a liberação. Alguns vírus, eles precisam do processo de maturação, outros não. Então, isso é uma particularidade, né? Que cada grupo de vírus vai envolver. A gente precisa de alguns vírus serem maturados, alguns outros vírus maturam somente quando saem. E alguns outros vírus já saem capazes de infectar outras células. Aqui, só para relembrar para vocês, mostrar para vocês, né? A dissuação, a entrada, o desnudamento aqui acontecendo, a liberação do material genético. Aquele material genético, ele vai ter que ser transcrito e traduzido, né? Ou seja, RNA mensageiro, com a síntese de proteína e também vai passar pelo processo de replicação genômica, onde aquele material genético, ele vai ser multiplicado entre aspas, tá? Que nesse caso, a gente tem o processo de replicação. E aí, eu tenho o proteína estrutural, tenho o material genético, vou fazer o quê? A montagem, né? E com essa montagem, eu vou ter ou o processo de maturação, ou e, consequentemente, a liberação. Lembrando que, para a liberação, alguns vírus, eles rompem a célula hospedeira para que aqueles vírus sejam liberados. Normalmente, isso acontece com os vírus que são não envelopados, tá? Já outro tipo de liberação pode ser por exocitose ou pode ser por brotamento, que aí, normalmente, isso acontece com os vírus envelopados, tá? Então, aqui mostrando para vocês mais uma vez, a função, penulação, desnudamento, a função de transcrição, o exército da célula hospedeira, Transcrição, que é uma síntese de proteínas, a mutação, montagem, quando é possível, quando é necessário na realidade matura, e a liberação, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês a penetração por endocitose, que pode acontecer, tá? E um tipo de liberação, que é para o brotamento. Lembrando que a gente pode ter a entrada também por fusão da membrana citoplasmática da célula com o envelope viral, tá? Ou endocitose, como a gente viu anteriormente, e a liberação, a gente pode sair por ruptura da célula, ou sair por brotamento, ou sair também por exocitose. Aqui só para mostrar para vocês a curva de crescimento viral, que observem que é bem diferente do crescimento bacteriano, onde a gente tem a fase lag, a fase log, a fase estacionária, a fase de declínio. Aqui a gente tem um vírus entrando na célula, ele passa por um tempo imperceptível, que é o que a gente chama de período de eclície, que é quando começa a acontecer lá o procedimento de replicação dentro da célula, nenhuma partícula viral aqui, nesse momento, vai ser detectada. E depois a gente começa a liberação, como eu falei, que uma partícula viral infecta uma célula e várias outras saem, a gente vai ter esse crescimento acelerado. Certo? Então aqui é o que a gente observa. E aí a gente tem os estudos dos vírus e a gente não pode deixar de falar de quê? Dos mecanismos de transmissão. Então a gente precisa também, ao conhecer um vírus, ao conhecer uma doença, a gente precisa saber como é a transmissão, como é que a transmissão desses vírus acontece. Para quê? Para que a gente também possa, de repente, se proteger. Então a gente só sabe se proteger quando a gente sabe como é que aquela transmissão acontece. Então a gente tem a transmissão horizontal, que é de um indivíduo para o outro, da mesma espécie ou não. E aí a gente tem um contato direto através de veículos, como por exemplo, água e alimentos contaminados e também através de vetores, como por exemplo, a gente tem zika, febre amarela, chikungunya, dengue, que são transmitidas, são doenças transmitidas por vetores. E nós temos também a transmissão vertical, que é de mãe para um embrião ou feto, que pode ser também durante a gestação ou na vida. Aqui nós temos as portas de entrada, então todas que são conhecidas para outras doenças que não virais, então como para doenças bacterianas, doenças parasitárias, então a gente tem pele, a mucosa, trato respiratório, trato gastrointestinal, trato genital, conjuntiva, e também, como eu já falei, a transmissão dentro do útero. Então são portas de entrada para os patógenos. Com relação à patogênese, então o que é que acontece? Uma visão geral que a gente pode ter. A gente tem um contágio de um indivíduo que vai ter as vias de transmissão, aquele vírus vai penetrar na célula, vai acabar se disseminando pelo organismo através das linhas linfáticas, hematogênica, neuronal, e aí a gente passa por um processo que a gente chama de período prodrômico, que é onde o indivíduo vai poder ter ali a manifestação de sintoma, ou não. Então o período da incubação da doença vai exatamente do momento que o indivíduo se contamina até o momento que o indivíduo começa a ter sintomas. Então se o indivíduo começa a ter sintomas, ele passa a ter uma infecção sintomática e ele vai desenvolver a doença. Mas alguns indivíduos não, eles conseguem passar por um determinado por uma determinada infecção sem ter sintomas, uma infecção assintomática. E é super importante a gente saber exatamente isso, por quê? Porque a gente tem que sempre lembrar que mesmo antes de ter sintomas, aquele indivíduo pode já estar transmitindo aquela doença, aquilo pode estar sendo transmitido, então isso é super importante. aqui mostrando para vocês com relação ao que aquele vírus pode causar no indivíduo. Então a gente tem aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpem, o efeito em nível celular, e aí a gente vai observar algumas coisas que são imperceptíveis na célula, e depois a gente vai observar que aquelas células elas conseguem, começam a demonstrar que está sendo infectada, como por exemplo, a lise da célula, só que isso dentro do organismo a gente não consegue observar. E aí nós temos o efeito no hospedeiro, que aí a gente tem a infecção subclínica, onde a gente tem a exposição, onde a gente tem a infecção sem sintomas, e depois a gente pode ter a doença clínica, que é quando o indivíduo começa realmente a apresentar aqueles sintomas, que podem ser leve ou moderada, doença clássica, severa, até mesmo a morte do indivíduo. E aí eu trago para vocês que a patogenia das infecções virais é determinada pela combinação entre os efeitos diretos e indiretos da replicação viral e as respostas do hospedeiro à infecção. Então não é somente o vírus que provoca uma determinada doença, tá gente? Então ele é o agente causador, só que muitas vezes aquela doença, na realidade, aqueles sintomas que o indivíduo está apresentando são decorrentes, claro, da ação daquele vírus, mas de um conjunto de respostas do hospedeiro. Então o hospedeiro começa, né, o nosso sistema imune começa a perceber aquela invasão e ele começa a tentar batalhar com aquele invasor para que ele deixe aquele organismo. Então em cima dessa batalha, vamos dizer assim, a gente começa a ter os determinados sintomas. E aí falando um pouquinho da imunidade, né, então algumas doenças o indivíduo teve a presença dos sintomas, começou a produzir anticorpos e vai estar imune àquela doença, tá? Ou até mesmo às vezes, como a que a gente pode observar agora para o COVID-19, que o indivíduo muitas vezes ele teve a doença, começou a apresentar anticorpos, com o tempo faz a sorologia novamente e não tem mais, tá? Então, o que é que acontece? Ele não tem a resposta imune ou moral. Mas será que ele vai ter aqui, ó, células de memória que vão estar sobreviventes? Então é isso que eu não estou acompanhando com relação a isso, realmente não sei dizer se já conseguiram detectar realmente células de memória para pacientes com COVID que realmente sejam eficazes por um tempo, tá? Mas isso é uma forma que a gente tem para diversas outras doenças. Ou a gente tem anticorpos específicos para aqueles determinados agentes virais, ou a gente tem a presença de células de memória que vão estar guardadinhas lá esperando uma outra infecção. Com relação ao tratamento, normalmente a gente tem tratamento sintomático, ou seja, o paciente está com febre, trata febre, o paciente está com tosse, trata tosse, né? Há algumas doenças crônicas é que a gente vai ter realmente a utilização, vamos dizer assim, o uso de alguns agentes antivirais, tá? E aí entra, sim, o tratamento mais específico, mas para determinados grupos de vírus. Prevenção, a gente vai saber fazer a prevenção de acordo com o processo de transmissão que a gente sabe que vai ter, né? Então, se é por água e alimentos contaminados, então eu vou cuidar da minha água e do meu alimento para evitar a transmissão de doenças, né? E outra também forma que a gente falou lá no início é com relação à vacinação, né? O que a gente conseguiu é radicar a varíola, a gente conseguiu manter afastado muito tempo o sarampo, a gente conseguiu a poliomielite justamente com o uso da vacinação. E aqui, para a gente finalizar, né? a falar um pouquinho rapidamente do coronavírus, já que vai ser muito falado durante esse simpósio, tá? Então, só para que vocês conheçam a característica daquele vírus, tá? Foi descoberto em 1964, né? Foi descoberto através de um swab nasal de um paciente com sintomas de gripe, então na época se estudava muito sobre gripe, e aí foi observado que eram características diferentes do influenza. Só que naquela época, alguns pesquisadores chegaram e disseram não, isso não é outro tipo de vírus, isso é realmente influenza, a foto não tá legal, e aí realmente passou despercebido e somente dois anos depois foi que realmente foi reconhecido, né? Que realmente aquele vírus era um vírus diferente. E aí a gente tem esse nome coronavírus devido a sua espícula em forma de coroa, né? O tamanho é de 100 a 160 nanômetros de diâmetro. E aqui a gente pode observar aqui o receptor celular pra o coronavírus, né? Pra o Sars-CoV-2, tá gente? É o A-C-2. Pro Sars-CoV também vai ser essa, mas pra outros coronavírus são outros receptores celulares, né? Lembrando que esse A-C-2 seria o receptor da enzima confessora da angioticina 2. Aqui é esse A-C-2, né? Que seria também chamado de ECA-2. A gente tem, por exemplo, em vários locais, né? Então, vários órgãos eles contêm, as células contêm esses receptores celulares. Mas, como a gente falou com o processo da replicação, não é somente ter o receptor. Ele precisa também ser permissível àquela infecção. Tá? Então, aqui a gente tem descrição da A-C-2, né? No trato respiratório, né? No nariz. Nós temos aqui nos pulmões. Nós temos também aqui no ilho, no coração, no olho, no fígado. no cérebro, nos rins. Mas, não necessariamente ele vai acometer todos esses vírus, tá? Aqui, só para que vocês observem que o processo de replicação é muito semelhante ao que a gente falou, só que por ser um vírus de RNA, polaridade positiva, ele vai ter a classificação de Baltimore para esse grupo de vírus, né? Então, observem aqui os rimbossomos para fazer a síntese das proteínas, né? Observem aqui que quando a gente tem um material genético replicado e a gente tem as proteínas já estruturais, eles vão adquirir aqui, né? O seu envelope para que seja liberado. Observem que aqui ele vai ser liberado através de uma vesícula, tá? E assim acontece com os vírus de material genético de RNA, polaridade positiva. É muito semelhante, claro, tirando algumas possibilidades. E aí, nós temos que os coronavírus como um todo, a segunda causa de resfriado mais comum em seres humanos, né? infectar uma grande quantidade de animais, gado, tá? Mas sabe-se que em gatos ele pode causar uma doença grave e a gente teve descrito recentemente, né? Três, vamos dizer assim, epidemias, entre aspas, pandemia, né? Com o Saskov, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave em 2002, né? Que atingiu 29 países em cinco continentes, né? Com aproximadamente 8.500 pessoas acometidas com cerca de 800 óbitos, né? Nós tivemos também o MES, que seria a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi assim denominado porque foi detectado o primeiro caso na Arábia Saudita, né? Aproximadamente 2.500 casos e 858 óbitos. E nós temos aqui o Saskov-2, né? Que a gente teve o início, o Yohan, no final de 2019, tá? Mas que se transformou em pandemia por volta de, eu acho, mais ou menos março. Foi considerado realmente uma pandemia, né? E a gente tem essa doença circulando. Aqui só para que vocês acompanhem, né? Com relação ao número de casos, isso no mundo, mais de 89, quase 90 milhões de casos confirmados. Na realidade, esse número já deve ter chegado a esse número de casos, né? Porque essa pesquisa foi no dia 12 de janeiro e aí com mais de 2 milhões de mortes consequentemente, tá? Então, é um número muito grande de pessoas acometidas. Aqui só para que você vocês observem, né? Epidemias recentes que eu falei do MES e do SARS e aqui o SARS-CoV-2 que é esse que dura até hoje, tá? Aqui só para que vocês tenham conhecimento, né? A persistência dos coronavírus em diferentes superfícies, tá? Então, a gente tem algumas superfícies que eles vão durar mais, outras que eles vão durar menos, tá? E aí a gente tem que ter cuidado também no processo de profilaxia dessa doença, né? de transição da doença. E aqui eu finalizo, né? Com uma frase que foi dita por Joshua Lederberg em 1958, tá? Onde ele fala, né? Que os únicos reais competidores da humanidade pelo domínio do planeta são os vírus, os quais podem servir como parasitas e elementos genéticos nos seus hospedeiros. Só que ele finaliza com o que a gente vive hoje, né? Que o efeito das interações virais não é sempre sutil. Os vírus podem também dizimar a população. E a gente vê, né? Com relação a grande quantidade de pessoas que foram a óbito devido ao novo coronavírus, né? A Sars-CoV-2. E aí, gente, muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo e-mail, ok? Boa noite a todos. 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 Vamos dar início a nossa palestra Medidas de Prevenção e Risco de Contágio, que será ministrada pelo Luciana Pacheco. Ela é médica pelo Oncisal, especialista em infectologia pelo Hospital Emílio Ribas, mestre em clínica médica pelo Unifesp e professora de junta na Oncisal na disciplina de doenças infecciosas. Caso haja alguma dúvida, será disponibilizado um formulário onde deve ser preenchido e enviado para a gente para a posterior resposta. Tenham todos uma excelente palestra. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao projeto de extensão Mundo Microbiano da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, o campus Arapiraca, o convite para participar desse evento tão importante e é um prazer estar aqui dividindo com colegas tão queridos e competentes essas apresentações. Para eu falar sobre esse tema, medidas de prevenção e risco de contágio, preciso relembrar a soma de transmissão da Covid-19. Então, vamos lá? Ninguém imaginava que desse mercado de frutos do mar e de animais silvestres e exóticos em Wuhan, na China, fosse-se iniciar uma pandemia que deixou o mundo de cabeça para baixo. Os primeiros casos de doença ocorreram em mercadores locais que pareciam se contaminar com a ingestão da carne desses animais, que é um hábito comum lá na China. Mas, logo depois, se percebeu que a doença se disseminou para outras pessoas que não trabalhavam no mercado, sugerindo que devia haver uma outra forma de contágio além do que se imaginou no início, que era, como eu falei, esse hábito dos chineses de se alimentarem com esses animais. Vocês devem ter visto isso na aula sobre o vírus, que ele pode contaminar certos animais e, consequentemente, depois, esses animais, o homem se alimentando deles, podem se contaminar também. Dessa forma, o conhecimento científico obtido durante essa pandemia toda, esse tempo todo de estudos, permitiu dizer, permite dizer esse conhecimento que a transmissão do vírus ocorre principalmente de pessoa a pessoa, de uma pessoa infectada para a outra em um contato próximo. O vírus tem um poder de contágio muito grande. Então, quando nós falamos, colocamos, nós falamos, nós tossimos, nós espirramos, eliminamos partículas das secreções respiratórias, das secreções das nossas vias aéreas para o ambiente e ao nosso redor. então, essas partículas elas podem variar no tamanho e no peso e também no tempo que ficam no ar. Quanto maiores e mais pesadas, essas partículas sofrem ação da gravidade e permanecem menos tempo no ar e caem numa distância não superior a um metro e meio dois metros. são as chamadas gotículas. Essas partículas também podem ser menores, podem ficar suspensas no ar por mais tempo e alcançar uma distância maior do que dois metros são as chamadas aerosóis. essas gotículas e aerosóis elas determinam os mecanismos de transmissão da covid-19 geralmente das doenças respiratórias como um todo como tuberculose como sarampo como influenza e também na covid-19. A principal via de transmissão é a via respiratória como a gente mostrou agora através das gotículas e através dos aerosóis que invadem nariz olhos boca de uma pessoa em contato com outra doente. A forma de transmissão de contato também pode ocorrer é menos importante nessa nesse mecanismo de transmissão mas eles podem ocorrer principalmente pelas mãos pelas mãos sujas com essas secreções e quando levadas ao rosto podem infectar a pessoa. Então aqui tem um exemplo essa pessoa aqui que é esse rapaz ele estava tossindo usou a mão para proteger da tosse contaminou a porta e a outra pessoa ao entrar se contaminou tocando nessa porta com que o vírus ficou aí depositado. Claro que é preciso pouco tempo para que isso aconteça mas é uma possibilidade daí a pessoa toca na luz e na outra porta na maçaneta na preparação da mamadeira da filhinha e aí a doença pode ir contaminando o vírus pode ir contaminando outras pessoas. Tem uma importância essa forma de transmissão quando não há uma higienização adequada das mãos entre a pessoa entre as pessoas e entre objetos. Um resumo desse mecanismo de transmissão da doença. Então a gotícula é o principal modo de transmissão na maioria das configurações de transmissão. As taxas de transmissão vários estudos mostram inclusive esse que foi publicado nessa revista científica importante a Clínica Infectious Disease mostram que taxas de transmissão são mais altas em contato aos próximos e dentro dos domicílios. A transmissão por aerosol como a gente mostrou é a que mais preocupa pela dificuldade da sua proteção e isso acontece mais em ambientes hospitalares como nas unidades de terapia intensiva em ambientes fechados com pouca ventilação. Como eu falei a transmissão por contato é possível mas pode ter um papel secundário desde que se use a higienização das mãos com frequência. Sabe-se hoje também pelos estudos que a eliminação viral máxima ela começa 5 a 8 horas antes do início dos sintomas. Portanto uma pessoa assintomática ou seja sem sintomas ainda ela já pode transmitir o vírus mostrando isso aqui que a transmissão pode ocorrer a partir de uma pessoa infectada que ainda é assintomática. Os cientistas estudaram a transmissão da SARS-CoV-2 em diferentes situações. Eles observaram que a transmissibilidade depende da quantidade de vírus viável excretado por uma pessoa do tipo de contato entre as pessoas do contexto desse contato e do tipo de medidas de proteção individual que estão sendo utilizados pelas pessoas. Então veja o risco de transmissão pode ser baixo médio ou alto a depender do ambiente com muita ou pouca gente com a atividade que as pessoas estão fazendo no caso do estudo foi verificado em silêncio falando gritando cantando com o tempo de exposição e com o uso ou não de máscara. Então esse cenário aqui com o menor risco de transmissão foi esse daqui com as pessoas usando máscara num contato por curto tempo aqui e o risco foi baixo mesmo com as pessoas gritando ou cantando mas ao ar livre ou num ambiente interior bem ventilado. Ele passou a ser um risco médio quando o ambiente tinha baixa ventilação e as pessoas cantavam ou gritavam. O pior cenário foi quando as pessoas não usavam máscara num contato prolongado em ambientes lotados e principalmente fechados e com baixa ventilação como nós estamos observando aqui. Então o vírus ele gosta de gente junta de gente aglomerada. um trabalho publicado nessa revista Lancet ele indica níveis de proteção em diferentes medidas como o distanciamento social como o uso de máscaras e a proteção ocular. Então a chance de uma pessoa de haver transmissão da COVID-19 caía de 12,8% para 12,6% quando havia distância entre as pessoas. Caía de 17,4% para 3,1% quando havia o uso de máscaras pelas pessoas. e caía de 16 para 5,5% se as pessoas estivessem usando óculos. É claro que outras medidas precisavam ser associadas e ainda existem muitos estudos sendo realizados nesse tema. Algumas medidas são essenciais para a prevenção e frear a propagação da COVID-19 como o uso de máscaras como a lavagem das mãos e a higiene da tosse como saber tossir como saber proteger o espirro como o distanciamento social como o o ambiente ventilado a necessidade do do isolamento dos doentes e dos suspeitos a realização de testes diagnósticos e o monitoramento dos casos os testes diagnósticos e o monitoramento dos casos são medidas determinadas pelos governos e nós não temos um controle sobre elas mas todas essas outras medidas são de responsabilidade da sociedade nós podemos utilizá-las para combater para criar uma proteção ao convite ao covid e não deixar o vírus se espalhar eu vou falar sobre as medidas de proteção de acordo com a forma de transmissão do vírus como eu já expliquei acima então a proteção contra gotícula que é a forma mais comum de transmissão ela é bem importante e a gente deve respeitar essa distância é um dever de todos principalmente também usando máscaras esse documento é produzido pela organização pan-americana da saúde recentemente no início de dezembro orienta sobre o uso de máscaras dependendo do cenário de transmissão do contexto e da população alvo então aqui a gente vê o cenário da população alvo o contexto onde está acontecendo a situação a atividade que a pessoa está realizando e os tipos de máscara que estão sendo utilizadas então no ambiente de um local de assistência à saúde a recomendação é o uso de máscara cirúrgica ou respirador PFF que eu vou explicar mais na frente eu vou falar um pouquinho mais na frente as recomendações publicadas orientam o uso de máscaras cirúrgicas na ausência de procedimentos que geram aerosóis como intubação traqueostomia procedimentos odontológicos são procedimentos que geram aquelas partículas de aerosol que eu falei lá em cima que podem ficar um tempo no ar que podem alcançar mais distâncias que são pequenas e precisam de uma filtração adequada então as máscaras cirúrgicas são recomendadas nesse ambiente elas podem ser planas ou plissadas nós já conhecemos a máscara cirúrgica de muito tempo o uso em procedimentos cirúrgicos dentro dos centros cirúrgicos e outros procedimentos também e para a proteção de doenças outras infecciosas como por exemplo a meningite as características de essas máscaras elas devem ser fixadas a cabeça por meio de tiras que contornam as orelhas ou a cabeça e as características de desempenho dessas máscaras elas são testadas de acordo com testes padronizados para obter uma máscara com alta filtração com respirabilidade adequada e opcionalmente impermeabilidade a líquidos essa é a máscara cirúrgica ideal os respiradores ou chamados PFF são uma peça facial filtrante eles conseguem filtrar aproximadamente 95 das partículas sólidas então é a máscara ideal para ser utilizada para proteção contra os aerossóis como a gente já falou as camadas de um material de filtração e o formato da máscara elas dão garantia de boa vedação entre as bordas da máscara e o rosto do usuário é importante que isso seja observado sempre que a gente colocar uma máscara desce porque se ela ficar afogada se ela não ficar bem ajustada ela não vai ter não vai garantir essa filtração adequada ela não vai atender a esses parâmetros que são essas máscaras devem atender os parâmetros especificados de acúmulo máximo de CO2 de vazamento total de entrada e resistência a tração das tiras porque tudo precisa estar bem ajustado para que ela tenha eficácia garantida a eficácia do uso de máscaras na comunidade ela ainda é motivo de vários estudos científicos mas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da OPAS recomendam o uso em ambientes internos quando a ventilação for inadequada então é é preciso a gente observar que também nesse contexto ambientes internos quando a ventilação for inadequada ou impossível de se avaliar ou quando a manutenção do sistema de ventilação for insatisfatória independente da possibilidade de se manter distanciamento físico pelo menos de um metro em ambientes internos com ventilação adequada mas sem possibilidade de distanciamento físico de pelo menos um metro ainda em ambientes vejam externos sem a possibilidade do distanciamento social quando esses ambientes não são bem arejados então ambientes sem distanciamento físico em caso de indivíduos com maior risco de infecção ou desfecho negativo são os contextos para o uso da máscara em locais comunitários que quando a gente sai do ambiente hospitalar quem deve utilizar a população geral em locais públicos como lojas como locais de trabalho compartilhados como escolas como as igrejas restaurantes academias ou em locais fechados como os transportes públicos e para domicílios em ambientes internos quando houver visitantes que não residam no local é comum a gente não utilizar as máscaras na nossa casa porque a gente já convive com aquelas mesmas pessoas mas se vier um visitante é importante que a gente utilize máscara porque a gente não sabe como é que ele se protege lá fora a gente não sabe se ele está sintomático vamos dizer já infectado e pode transmitir a doença então isso é um detalhe importante que faz a diferença né então às vezes a pessoa eu fiz quarentena o tempo todo eu fiquei isolado preso e de repente eu contraí a doença pode ter havido uma situação dessa receber um parente que recebeu o filho recebeu uma pessoa que nunca mais tinha vindo e que estava contaminada não sabia e aí levou o vírus para dentro da sua casa nesse caso a máscara de tecido ela é recomendada e em alguns lugares em algumas situações como em indivíduos ou pessoas com maior risco de complicação grave da covid como pessoas acima de 60 ou pessoas com comorbidade com doença cardiovascular diabética doença pulmonar crônica câncer então pessoas que tenham comorbidades graves que precisam estar protegidos então o cuidado máximo seria a máscara cirúrgica a gente sabe da dificuldade de de se obter essa máscara cirúrgica para a comunidade em geral mas é importante que a gente tente utilizar dessa forma ou mesmo manter ainda o uso da máscara de tecido uma máscara não cirúrgica não é um produto de uso médico nem é um equipamento de proteção individual como a gente chama esses equipamentos que se utilizam nos ambientes de atenção à saúde elas podem ser caseiras podem ser também manufaturadas mas elas não são reguladas por autoridades de saúde para determinar realmente a sua eficácia na proteção ou seja na sua capacidade de filtração mesmo assim elas podem ser devem ser utilizadas e elas podem ser eficazes na proteção desde que elas tenham características características de boa respirabilidade com tecidos que promovam a filtração das gotículas geradas pelo usuário e que tem um ajuste firme no nariz e na boca não se recomenda o uso de válvulas de exalação nessas máscaras nem cirúrgicas nem cirúrgicas nem cirúrgicas porque faz com que a máscara não cumpra a sua função de filtração essa filtração ela depende no caso das máscaras não cirúrgicas do quão fechada é a trama e o diâmetro da fibra ou do fio então o ideal que seja uma trama com muitos fios para servir como um filtro mesmo elas devem ser estudos mostram que aquelas que são compostas por duas camadas de polipropileno de fiação contínua e quando são feitos de duas camadas de algodão elas conseguiram atender as exigências mínimas de filtragem de gotículas e de respirabilidade se a gente coloca uma máscara que essa característica da respirabilidade é bem comprometida a adesão ao uso da máscara fica também mais difícil não devemos usar materiais elásticos da produção de máscaras porque a elasticidade do tecido pode aumentar os poros do tecido e aí compromete a filtragem das partículas virais o ajuste é um parâmetro essencial que leva em conta a cobertura a vedação o tamanho e a resistência das tiras então é importante também que a gente adeque isso a cada indivíduo não adianta comprar máscara para todo mundo que tem um rosto mais largo mais fino porque essas características se perdem então a pessoa fica exposta ao vidro se não tiver uma garantia dessa vedação e da resistência das tiras deve ser posicionada confortavelmente no lugar certo ajustando ligeiramente as tiras elásticas ou de amarrar nesse vídeo aqui que tem no youtube demonstra esse vídeo demonstra que foi feito em laboratório a liberação das partículas virais com ou sem máscara uma pessoa falando alto e falando baixo vou ver se eu consigo aqui reproduzir para vocês sem máscara as partículas aqui mais baixo mas a gente sai partículas vou máscara agora mais baixo então a gente vê que realmente a máscara ela serve como uma barreira de eliminação da pessoa que está doente daquelas secreções expiratórias para o meio ambiente então é uma proteção grande é uma grande aliada no uso da máscara nesse sentido apesar de nós já termos um ano de pandemia e de tanto já ter se ouvido falar da importância do uso das máscaras mas ainda assim existem dificuldades para adesão e às vezes é preciso frases assim como essas para a gente mostrar que a importância da pessoa utilizar a máscara isso é um ambiente fechado um ambiente de loja onde como a gente viu naquele outro gráfico o uso da máscara é importante é necessário para diminuir a transmissibilidade do vírus então não não é raro as pessoas não quererem utilizar a máscara e às vezes a gente educa com frases meio contundentes para que as pessoas obedeçam de nada adianta a excelente qualidade de uma máscara se o seu manejo for inadequado tanto nos serviços de saúde como na comunidade essa era uma dificuldade que a gente observava e que a gente previa no início da pandemia tanto que no início os infectologistas os cientistas de uma maneira geral não recomendava o uso das máscaras para todo mundo naquele momento no Brasil pelo menos a gente não tinha começou só com a doença circulando mesmo a partir de março então no início a gente demorou essa recomendação porque pela fragilidade de ter a máscara a dificuldade de ter a máscara e pelo uso inadequado que a gente sabe que ainda hoje existe existe então é importante que a gente utilize ela mas com essas condições nós devemos higienizar as mãos antes de colocar a máscara deixa eu aqui só pegar o ponteiro porque fica mais fácil de mostrar para vocês com ela então pronto higienizar as mãos antes de colocar a máscara inspecionar a máscara antes de utilizar para verificar se ela está íntegra se for a máscara que estiver rasgada furada ela não serve porque o objetivo de filtração de barreira vai estar danificado colocar a máscara com cuidado garantindo que ela cubra a boca e o nariz não adianta que a máscara está abaixo do nariz ajustando a banda nasal e apertando firmemente para minimizar qualquer espaço entre o rosto e a máscara isso principalmente com relação àquele PFF que a gente viu no caso de proteção contra aerosol evitar tocar na máscara durante o uso isso também é uma coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo caso a máscara seja tocada acidentalmente a gente deve fazer a higienização das mãos evitar tocar na máscara faz com que se a gente tocando a gente pode se contaminar então faz se auto infecta por isso que essa recomendação e por isso que a máscara deve ser uma máscara bem ajustada para que a gente evite ficar toda hora tentando recolocá-la de maneira ideal no rosto então remover a máscara usando a técnica apropriada não tocar na parte frontal da máscara mas desamarrá-la por trás da cabeça ou por trás da orelha e descartar essa máscara no local também adequado ideal que seja colocado no saco plástico e colocado no lixeiro no caso de máscara cirúrgica a gente deve também descartar adequadamente se a gente for por exemplo estiver com a máscara de tecido e for se alimentar vai parar num restaurante vai parar em algum lugar para se alimentar então a gente retira aquela máscara e não tem outra para usar depois retira aquela máscara coloca ela dentro de um saquinho de preferência saco de papel e depois volta a utilizá-la assim que a máscara ficar úmida trocar por outra limpa e seca nos ambientes de hospitalares no ambiente de atenção à saúde o ideal é que seja trocada a cada turno mas nessa condição também se ficar úmida trocar por outra logo não guardar a máscara ao redor do braço do pulso nem puxar para baixo para descansar em volta do queixo do pescoço a gente também vê isso muito não reutilizar a máscara descartável descartável é para ser colocada imediatamente fora depois do uso não remover a máscara para falar isso é uma coisa também que a gente vê muito não adianta se você vai falar próximo de uma pessoa e você está doente por exemplo não sabe e vai remover a máscara para falar você contaminou aquela pessoa logo então não remover a máscara para falar se a pessoa tiver dificuldade de escutar fale mais alto mas não remova a máscara para falar não compartilhar sua máscara com outras pessoas e a gente tem visto isso por incrível que pareça então acho que às vezes é desinformação mesmo das pessoas é negação com relação ao vírus então por exemplo naquele exemplo que eu dei a gente não aceita usar não atende a ninguém sem a máscara e as pessoas às vezes esquecem a máscara em casa e aí estão com alguém conhecido que tem uma máscara quando sai daquele local dá a máscara para outro poder entrar então isso é completamente inadequado e lavar as máscaras de tecido com sabão ou com detergente com água morna mas é preciso que ela seja lavada sempre diariamente no final do dia quando chega e ela pode ser reaproveitada o que não acontece com a máscara cirúrgica a máscara cirúrgica ela não deve ser lavada porque ela perde com a umidade ela perde a sua capacidade de filtração então não devemos lavar máscaras cirúrgicas e lavar as nossas de tecido ou detergente com sabão ou detergente diariamente então um exemplo aí do erro no uso da máscara esse é um meme que corre aí nos whatsapps eu não consegui aqui colocar o filme mas aí a pessoa o médico reclama que eles estão aqui no ambiente provavelmente uma sala de atendimento a pessoa reclama e ela puxa aqui a máscara cobrindo até os olhos é engraçado mas eu não consegui replicar mas aqui a gente vê isso com muita frequência quantas vezes vocês já não viram isso então a vontade de gritar coloca a máscara direito no nariz e na boca mas a gente precisa educar as pessoas para esse uso adequado em crianças já existe também algumas determinações então em menores de 5 anos as crianças não devem usar máscara porque é como uma chupeta então a gente sabe que criança usa chupeta e pega nela o tempo todo coloca ela no chão volta com ela para a boca a mesma coisa vai ser com a máscara então seria uma novidade para a criança e ela vai ficar todo o tempo tocando na máscara retirando e se auto infectando então não deve ser utilizado entre 6 e 11 anos a gente sabe também que existem dificuldades mas a gente deve considerar o uso em condições como crianças que tenham doenças que tenham doenças graves que tenham doenças aquelas que precisam ficar afastadas do vírus então nessa situação é importante que a gente considere o uso da máscara em adolescentes que já tem cada dia mas hoje eles estão mais espertos do que os adultos eles devem seguir o manejo das máscaras nos adultos como nós falamos no slide anterior durante a atividade física a Organização Mundial de Saúde e a OPA se manifestaram agora com relação à atividade física em estudos mostrando que não devemos usar máscara durante atividades físicas vigorosas porque as máscaras podem impedir o usuário de respirar confortavelmente e aí pode ter baixa de oxidação no sentido de ficar desconfortável de precisar respirar mais profundamente então já está num ambiente fechado a recomendação é que não se utilize nessas atividades físicas vigorosas a outra via de infecção como nós já vimos é por aerosol que podem ocorrer em locais de assistência e saúde como naqueles que nós falamos dos procedimentos que geram aerosol como a gente já falou tracastomia procedimento de intubação nos tratamentos dentários e em ambientes e circunstâncias específicas como ambientes fechados lotados e com ventilação inadequada onde as pessoas infectadas passam um longo período de tempo com outras pessoas como por exemplo boates essas festas que a gente viu tanto falar as festas clandestinas que geralmente são em ambientes fechados lotados e com ventilação inadequada então aí a forma de transmissão é grande é rápida porque os aerosóis eles podem ficar por mais tempo suspensos no ar e é um local difícil das pessoas usarem máscara que está numa festa ela está ali para se alimentar para se divertir se alimentar beber se beijar como jovens a pegação que a gente ouve falar hoje em dia então é bem difícil o uso da máscara a permanência da máscara o tempo todo então é um ambiente onde o risco de infecção por aerosol é grande nós temos visto isso acontecer nesse último repique da doença no mundo todo e no Brasil também em locais de assistência à saúde então a gente já viu que a recomendação é o uso do respirador da EPFF que consegue filtrar as partículas de aerosol e aí é a é a máscara ideal onde ela realmente deve ser utilizada a proteção contra aerosol é difícil para ser utilizado para que a gente consiga essa proteção adequada na comunidade porque aquelas máscaras aqueles PFF respiradores eles são não estão disponíveis para todo mundo eles são caros e nem sempre também são cômodos para ser utilizados vocês já viram aí devem ter visto na televisão tantas pessoas tantos profissionais de saúde com o nariz ferido pelo uso da máscara então é eles permanecem muito tempo com a máscara no local de trabalho e isso faz com que não haja realmente adesão à população e é difícil que a população se adeque àquela máscara precisa uma sequência de como colocar a máscara então isso é muito difícil a gente vê essas de pano que são bem mais fáceis ainda com tanta dificuldade de aceitação imagine aquela máscara então a medida mais eficiente ainda é evitar esses ambientes fechados evitar as aglomerações porque a gente sabe que a forma de contágio é maior quanto mais tempo você fica nesse ambiente o risco é maior quanto mais tempo você fica sem máscara o risco também é maior quanto mais tempo você fica sem respeitar essa distância o risco também é maior então evitar aglomeração é a forma mais fácil né vamos dizer assim não depende de nenhum instrumento para que a gente consiga então evitar aglomeração é a forma de proteção mais adequada para o aerosol aí nessa chargezinha se for aglomerar não me covide as proteções faciais todo mundo ouviu falar nisso os face shields elas elas foram pensadas e elas tiveram assim uma no início da pandemia elas foram muito aventadas e foram pensadas para fornecer proteção contra respingos de fluidos biológicos principalmente secreções respiratórias agentes químicos e resíduos nos olhos pode dar uma falsa sensação de proteção porque elas podem conferir uma proteção parcial da área facial contra gotículas respiratórias a partir dos espaços abertos entre a proteção facial e o roxo a gente vê aqui um espaço então o ideal é que ela seja utilizada elas devem ser utilizadas para proteção ocular em combinação com a máscara cirúrgica ou respirador isso facilita porque os óculos são mais difíceis são mais caros também e houve assim muita confecção dessas máscaras de forma caseira também isso dessas proteções faciais isso ajuda mas lembrando que devemos para ter uma proteção completa usá-la com a máscara o uso de máscaras não é suficiente para conferir o nível adequado e completo de proteção infelizmente então outras medidas precisam ser utilizadas e a lavagem das mãos é uma delas essencial para diminuir o contágio com o vírus principalmente em ambiente de atenção à saúde então muita gente diz eu estou minha mão daqui a pouco eu vou levar para os alcoólogos anônimos como brincadeira mas a gente tem passado realmente muito álcool muito álcool gel muito álcool a 70 mas lembrando que o vírus ele é sensível ao sabão então a gente não pode só colocar a água na mão a gente precisa ensabuar a mão de forma adequada limpando entre os dedos os punhos e pode ser utilizado também o álcool o álcool gel no ambiente hospitalar a gente já sabe ou deve saber de todos esses momentos ideais para a higienização das mãos antes de tocar o paciente antes de realizar procedimento no paciente após o risco de expulsão a fluidez corpóreos a gente toca nesse paciente por exemplo vai fazer uma sondagem então a gente precisa lavar as mãos depois após tocar o paciente após tocar superfícies próximas ao paciente a gente fala que quando o paciente tosse espirra ele pode contaminar o ambiente ao seu redor e a gente vai lá toca nesse ambiente e pode se contaminar se a gente não lavar adequadamente a mão depois desse contato e o isolamento é uma medida também para diminuir o risco a transmissão na verdade de pessoas doentes com a doença ou suspeitas o isolamento é uma necessidade para evitar a transmissão do vírus tanto na comunidade como também nos ambientes hospitalares então a Anvisa ela os estudos já mostram que a transmissão ela é acontece a transmissão do vírus acontece principalmente até o século e o oitavo dia da doença do início da doença e aí a Anvisa atualizou baseado nos critérios do CDC o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos então atualizou as normas para suspender o isolamento agora em setembro mais ou menos setembro e outubro e isso é sempre uma dúvida frequente que nos pergunta quando é que pode sair do isolamento então esses critérios para descontinuar a precaução isolamento são divididos em pacientes adultos e pediátricos assintomáticos então pessoas que por exemplo tiveram contato com alguém com sintoma fez o exame eles estão assintomáticos e não são imunossuprimidos o tempo de isolamento é de 10 dias após a data do primeiro teste em tempo real o RT-PCR que é o teste que se faz aquele teste do cotonete que vocês veem na aula sobre testes diagnósticos e os pacientes assintomáticos e gravemente suprimidos então eles devem ficar isolados por 20 dias desde o primeiro teste em tempo real positivo nos pacientes adultos ou pediátricos sintomáticos aquelas pessoas que sabem que tem a doença e estão sintomáticos então esse tempo de os critérios de retirada do isolamento variam se a doença é leve ou moderada ou a doença grave então pacientes com quadro leve ou moderado não gravemente imunossuprimidos o isolamento é de 10 dias desde o início dos sintomas e pelo menos a pessoa estando 24 horas sem febre sem uso de antitérmico e também com melhora dos sintomas no início da pandemia a gente considerava 14 dias mas hoje isso mudou são 10 dias mas considerando essas situações um paciente com quadro grave ou crítico ou gravemente imunossuprimido então o tempo de isolamento necessário é de 20 dias desde o início dos sintomas e também pelo menos 24 horas sem febre e com melhora dos sintomas então são os critérios mais atualizados e eu não posso deixar de dizer eu já sei que houve a a palestra sobre vacina mas eu não posso deixar de dizer aqui rapidamente que ela é a luz no fim do túnel para o controle dessa dessa pandemia já existem vários tipos de vacina no Brasil nós não começamos ainda a vacinação mas temos expectativa de que isso comece entre janeiro final de janeiro e fevereiro e é a luz no fim do túnel para uma que a nossa vida volte ao normal e aí com o início da vacinação todo mundo vai poder ficar numa boa sem mais usar nenhum dessas medidas de proteção não porque é preciso que a população pelo menos 70% da população esteja imunizada para que o vírus ele que a gente consiga realmente diminuir a replicação do vírus consiga controlar a pandemia então enquanto isso nós devemos ainda é preciso que ainda se use máscara você lave bem suas mãos sempre que mantenha o distanciamento social e que evite aglomerações é preciso ainda que você continue se cuidando para evitar se contaminar já no final vamos dizer assim ou pelo menos no início de uma possibilidade de controle da epidemia com a vacina estou terminando e agradeço vou tomar a vacina existem muitas fake news com relação a isso vocês devem ter visto na aula mas não tem justificativa para elas a vacina já se utiliza no Brasil há muitos anos no mundo todo sei que há um grupo anti-vacina há questões políticas envolvidas mas assim que ela chegar eu vou tomar minha vacina e agradeço a todos pela oportunidade até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto